E aí pessoal, continuando aqui, tá? Nós estamos lixando agora na lixa 320, vai ser lixado todo junto, pra nivelar o prédio, tá? Depois a 400, beleza? E a última lixa vai ser a 600, pra gente finalizar na piscina. E o lixo contato aqui, pra nivelar melhor o prédio, as vezes o prédio pode sair grosso, fino em alguns locais, não que ele sai nivelado perfeitamente, então, em alguns locais pode ter mais prédio, muitos menos, e assim ajuda a nivelar melhor a piscina. Eu estou usando aqui a água, né? Essa lixa aqui é a lixa ouro, da 3M, aí eu só uso ela aqui pra fazer esse tipo de trabalho. O prédio pode ser lixado na posição só, assim o corte sai perfeito. Eu vou lixando, e toda vida, é, eu não posso ficar parado aqui pra lixar aqui não, senão, O ideal é assim, ó, num sentido só, né? Daí vai na peça toda. Assim, não vai ficar, é, alto relevo assim no prazo, não pode acontecer isso, né? E aí, pessoal, obrigado por vocês estarem se inscrevendo no nosso canal e compartilhando curtinho a nossa página no Facebook, né? Obrigado aí a todos aí. Hoje aqui é um domingo, gente, é, desculpa pelas vestes aqui hoje, mas aqui eu tô gravando especialmente pra vocês aí no domingo. Não vim trabalhar hoje, mas, como é, como eu tive um tempinho hoje, eu vou aproveitar e entrar logo no tanque, tá? A gente vai começar aqui com a tinta PU, já foi catalisada aqui na tinta e já foi, já foi teneirada, tá na pistola. A gente vai começar agora a aplicação, beleza? A gente vai começar com esses locaizinhos aqui que aparecem, que são mais difíceis pra encorpar, e depois a gente vai cobrir geral, beleza? Vai ser três camadas de PU, é, a gente vai diminuir o público tinta aqui, ó. O leque lá tá, o ar tá marcando 35 e o leque tá tudo aberto aqui, tá, beleza? Vou abrir o ar todinho aqui e 35 marcando lá no regulador. Vamos começar agora, botar a massa aqui. Pessoal, eu já apliquei uma mão aqui na... de PU, né? Só lembrando, aqui eu vou aplicar o PU, esperar o PU secar aqui por 6, 8 horas, no máximo 24 horas e depois eu vou lixar na 1200 e colar o abesivo. Eu vou aplicar só o PU aqui depois que eu invernize. Não é necessário que eu invernize agora não, tá? Isso aqui vai economizar o quê? Verniz, mão de obra, limpeza na pistola e tudo isso. Então eu vou apenas aplicar o PU, logo depois de secar o PU eu vou lixar o PU na 1200, colar o abesivo e depois de invernizar. Só assim eu vou precisar o necessário de invernizar, beleza? Então vamos lá, continuando novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.